Foi muito bom esse retorno que você deu para o Fabio Carilli, para poder contar com você no restante, nos próximos jogos, para jogar o jogo inteiro já. Nós sabíamos da dificuldade do jogo, o Carilli botou confiança em mim para começar o jogo titular. Graças a Deus a gente saiu com a vitória, o grupo está de parabéns, pela entrega dos jogadores, pela forma que foi, acho que a gente está criando uma cara do time e aos poucos a gente vem surpreendendo. Todo mundo falava que a gente ia ser a quarta força do Paulista, aqui dos clássicos, e a gente está mostrando aí com o trabalho, com o esforço, que a gente tem condições de brigar com qualquer equipe. Acho que a equipe tem que manter os pés no chão, continuar trabalhando com seriedade que pode chegar longe. Comparar o time de 2015 com esse, às vezes é injusto, porque é um time completamente diferente, mas vai sempre acontecer. O que você vê de tão diferente desse time e quais semelhanças que você pode ver que o time vai demonstrar para ter um sucesso como teve em 2015? Olha, acho que só mudaram as peças, a forma de trabalhar. O Carilli tem uma forma de trabalhar quase parecida com a do Tite, então isso aí ajuda bastante para quem já trabalhou dessa forma. E eu acho que o Carilli está montando uma equipe, está reestruturando a equipe, jogadores de qualidade da base estão aparecendo, então tem que ter tranquilidade com a nossa equipe. Aos poucos a torcida está ganhando confiança novamente, está vindo ao estádio e, que nem eu disse, é trabalhar com bastante seriedade, com os pés no chão que a gente pode chegar longe. O pessoal da base escuta direitinho ou você é meio folgado, não escuta muito, responde? Não, cara, é que eu sou muito brincalhão com eles, então eles acabam até me ouvindo, porque eu chego na resenha e tal, mas o pessoal é bom, os meninos são gente boa, ouvem bastante e está mostrando qualidade dentro de campo, isso que é importante. Em 2015, o sucesso do lado direito do Corinthians com você e com o Fagre foi muito bem visto, né? É só colocar os dois juntos de novo depois de dois anos que vai funcionar da mesma forma, Jantz? Cara, a gente já se conhece, 2014, 2015, dois anos jogando junto com ele. É um jogador de qualidade, está sendo convocado para a seleção merecidamente, então agora é que nem eu disse, é ganhar ritmo de jogo, eu preciso disso. E quando eu chegar no nível dos meus companheiros, tenho certeza que a gente vai conseguir um entrosamento como de 2015 ali no lado direito. Quanto tempo demora para você chegar no nível, pelo menos físico, técnico, a gente sabe que você vai ter? Cara, eu acho que trabalhar sem bola, parte física, é totalmente diferente, né? Porque ritmo de jogo você ganha jogando, então é o meu primeiro jogo, eu acho que com os jogos aí eu vou pegando ritmo e vai acostumando novamente com o corpo ao ritmo de jogo, então o mais breve possível eu quero estar no nível deles. Quem jogou mais? Você ou o Roger? Você está atuando, né? O Roger está lá no estúdio, não sei se ele apresenta melhor, se ele joga mais bola. Que isso, o Roger era qualidade, rapaz, ali ó, só dois tapas, aquela esquerdinha dele lá, jogava muito. Mas abraço para ele aí também, né? Para todo mundo que está lá e vai Corinthians, moleque. Vai pra Jantz. Tá com moral.